Dia do Desafio mobiliza todos os municípios gaúchos. A Ação Nacional quer aumentar o número de brasileiros que praticam exercícios físicos. Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social discute desafios à educação no Rio Grande do Sul. Boa tarde. Hoje é o Dia do Desafio para estimular a população em geral a dedicar pelo menos 15 minutos a uma atividade física. Neste ano, com 100% de adesão dos municípios gaúchos. As ações do Dia do Desafio se espalharam por diversos pontos da capital e em todas as cidades do Rio Grande do Sul. O objetivo é incentivar a prática de atividades físicas e esportivas. Aquelas que já participam, já fazem atividade física, elas se envolvam, chamem outras pessoas a participar. E aquelas que ainda não fazem, possam experimentar uma atividade, uma coisa diferente e a partir disso, inserir isso no seu dia a dia e colher os frutos da prática da atividade física, o bem-estar e a qualidade de vida. Uma prática fundamental para a qualidade de vida, para que a gente consiga estimular essa prática em todo o estado, envolvendo as pessoas, a comunidade e o mecanismo principal, os nossos parceiros, além do SESC, que é o principal parceiro, é as secretarias municipais, diretorias, coordenadorias de esporte e as instituições esportivas. Na esquina democrática teve chute a gol. Na estação mercado da Transurbi, diversas brincadeiras. E no Sete do Menino Deus, além de corridas e caminhadas, houve atividades de lazer e práticas desportivas. Todos os dias eu dou caminhadas, à tarde, de manhã eu faço ginástica aqui, de tarde eu faço no Tesourinha. E é importante para a saúde, né? Voltar até a academia agora, né? Para retornificar os músculos, vamos botar assim, né? Melhorar a estima, enfim, melhora tudo, né? O estresse. Eu estou precisando muito, por causa que até mesmo para caminhar, né? Eu estou sentindo muita falta de ar. Então, o exercício físico é fundamental hoje em dia, né? A esgrima paralímpica contou com convidados especiais. O ex-jogador do Grêmio Mazaropi e o ex-atleta Mosia Rodrigues, da ginástica artística. O esporte tem um poder de superação, um poder de inclusão, um poder de qualidade de vida, de despertar o interesse das pessoas, de abrir a sua mente. Faz com que você aprenda a conviver em grupo, a respeitar os limites, entender as diferenças. Aquele que está no sofá lá esperando alguém chamar, hoje estamos chamando, é hoje. Então, é sair de casa, se mexer. A campanha visa ainda aumentar o número de brasileiros praticantes de atividades físicas, respeitando a diversidade cultural do país. A gente vai levar como experiência também para as aldeias indígenas, né? Para o evento que acontece ano que vem, né? As Olimpíadas Indígenas. Então, a gente quer ver o que é de diferente também aqui, para que a gente possa fazer lá na nossa aldeia. Uma reunião esta manhã do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, debateu avanços e desafios da educação gaúcha. O Conselho Estadual da Educação, organizações estudantis e da sociedade foram convidados para o encontro. Entre os temas abordados, a reestruturação do nível médio recebeu do Conselho avaliação positiva. Implantado em 2012, o ensino médio politécnico reuniu as disciplinas tradicionais em quatro grandes áreas do conhecimento. Linguagens, matemáticas, ciências da natureza e ciências humanas. A mudança, segundo o Conselho, trouxe benefícios à educação gaúcha. O Estado se constitui hoje como um Estado pioneiro nessa perspectiva de colocar mais horas e de pensar que em 2016 a gente vai ir para tantas, 1.400 horas no ensino médio, e o nosso Estado já está com 1.000 horas. Foram apresentados também dados de planejamento feitos pela Secretaria de Educação. Os investimentos em obras superaram os 300 milhões de reais. 100 milhões foram destinados em modernização tecnológica e didática, e o reajuste para os professores chegou a 76% comparado com os salários recebidos até 2011. Representante da Secretaria de Educação salientou a importância do Conselhão na perspectiva do futuro. Espero com muita expectativa que o Conselhão, em especial a Câmara Temática, possa apontar mais concretamente os desafios que na visão deles, que é uma equipe, uma comissão plural de diferentes vertentes das pessoas, experiências, posições ideológicas, possam nos apontar quais, na visão deles, são os maiores desafios para o próximo período na educação do Rio Grande. Veja a seguir, Câmara Municipal de Vereadores, homenageia os 90 anos da coluna Prestes. Tchau, tchau, tchau.